Vamos começar mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! E aí! Oi gente, bom dia! Está começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia! Sim! Hoje é terça-feira Hoje sim vai ter trabalho, então Eu estou aqui me arrumando Meio atrasada Eu vim mostrar meu cabelo pra vocês Com o que acordou De ontem, olha Eu achei que ficou tão fofinho Olha isso, como ficou soltinho Não ficou, sabe, aquele grudadinho? Toda vez ele acorda bem diferente Você está de um jeito, você está do outro Olha Tá vendo? Acordou Bem soltinho E agora eu tenho que amarrar ele pra ele trabalhar Oi gente! Tudo bem com vocês? Estou saindo do serviço agora Só que eu resolvi fazer um caminho diferente Porque eu fiquei com um pouco de medo Fiquei meio desconfiada Então Eu mudei de caminho e tal Mas Eu estou indo pra casa agora E deve estar ventando, né? O barulho deve estar quente pra vocês Estão chegando em casa eu falo, tá bom? Tchau Oi gente Bom, eu vou ali na farmácia rapidinho Comprar ovo Ovo, sal e Ovo, sal e aveia Que acabou, né? Então eu vou até ali rapidinho Eu ia hoje comprar farinha de polvilho, né? Porque acabou a farinha de polvilho e... Só que dá pra fazer hoje Então eu vou deixar pra ir amanhã Porque hoje eu estou com cólicas Sim Acho que dá pra vocês verem minha carinha, né? Como tá hoje Uma leve olheira Leve de leve Então Por isso que eu Não vou hoje, né? Porque eu estou muito Muito ruimzinha e tal Ai Então Vou deixar pra ir amanhã Preciso editar vídeos Estou sentindo bem dolorida, sabe? Corpo Então, gente Eu peguei sal Aveia Um bolinho desse E um queijinho ralado Então Gostei dele assim Ai, ai, ai Nossa, estou sentindo Vontade de ficar deitada, sabe? Quando a gente está assim Ai, não é legal, né? O corpo fica todo dolorido Fica toda chata E tal Mas eu não quero ficar chata com vocês, tá bom? Porque hoje é o último dia do meu cabelo Queijo todo dia Que chato, né? Nossa, hoje é... É, hoje é... Bom, eu fui caminhar domingo Então... Domingo, né? Segunda tem que não ir Que foi ontem Terça Eu tenho que ir Hoje é terça Eu tenho que caminhar, gente Então eu vou fazer minha crepioca Vou fazer minha crepioca E depois eu vou caminhar, né? Minha bicicleta Deixa eu arrumar ela aqui Porque senão Acho que eu só vou tirar Minha chave daqui Vai que, né? Vamos ver se tem coisa Espolência Oi, gente Bom, está pronta a minha crepioca E eu vou... Ela tá meio molenga, ó Ai, que saudade Faz quantas horas que eu deixei Eu não comi você, hein? Chazinho verde E um... Yakuti Aquele suflê, né? Suflê de yakuti Tipo um moço de yakuti de morango É muito bom Agora eu vou tomar meu lanchinho Depois tem que ir caminhar, né? Eu não fui caminhar ainda Mas eu pretendo ir Mas é que eu liguei o computador aqui Pra ver se meu iMovie tá fechando, né? Eu nem expliquei Mas é porque, assim Pra vocês, dúvidos Que acompanham os vídeos Não é tão interessante isso, né? Mas é bom registrar Que desde ontem à noite Meu iMovie não está abrindo Ele tá com problema Eu não sei o que que houve Mas o aplicativo aqui do meu... O editor de vídeo Ele não tá abrindo Ele abre Abre tudo Aí demora tipo uns 5 segundos Ele pum Fecha Fecha e daí Eu não sei o que aconteceu Foi de um dia pro outro Eu não conectei lugar diferente Nada Não fiz nada de diferente, sabe? Não conectei coisa diferente no meu computador Não baixei nada diferente E ele fechou Eu acho que se fosse vírus Se fosse vírus Não só o iMovie ia estar com problema, né? Mas o Safari Os outros programas que eu uso, né? O iFoto Essas coisas Então eu tô assim Ontem eu fiquei super chateada A BTT abriu umas 10 vezes Ele sempre fechava Então Tô assim falando pra vocês Por quê? Porque esse vídeo Que eu vou estar falando com vocês Agora Ele vai sem a musiquinha Do começo, sabe? Eu não sei se vai com a musiquinha sem Mas aquele comecinho bonitinho Os últimos vídeos do meu cabelo crespo Não vai Não vai ir com musiquinhas bonitinhas Nem final Essas coisas Então Porque eu perdi, né? Porque o que tinha Tava lá no iMovie Na versão nova Vou mostrar pra vocês Como é que é o layout dele, ó Ele é bem diferente Aqui Ele tem umas coisas diferentes Na hora de editar Também é diferente Eu nem lembro mais como é que é, ó Eu nem lembro mais como é que é Aqui Mas Esse aqui é o iMovie Diferente E o novo É esse daqui, sabe? Esse roxinho aqui, ó Tá vendo? Acho que dá pra ver, né? Então o iMovie normal É esse aqui que eu uso, né? E o que eu tô usando É esse daqui Que é esse iMovie 9.909 Eu tô Peguei aqui pra editar agora Vou ver se eu consigo lembrar Como que faz as coisas E vou tentar enviar pra vocês Mas não agora, né? Eu vou dar uma adiantada aqui Aí eu vou me arrumar E vou ir caminhar Depois que eu voltar E vou continuar editando, né? Tem uma loucinha básica pra lavar Mas eu não estou afim Não estou afim Também não combinei com o Anderson Se ele quer lavar a louça Mas eu preciso editar E eu tô começando A ficar com cólica de novo E eu vou ter que tomar remédio De novo, já, já Eu queria dar uma dormida Nossa, meu Porque Depois que tomo Um remédio em dorme Na hora que acorda A corda, sabe? Bem melhor, assim De cólica De dor no corpo e tal Mas não vai dar Por causa que eu tenho Que editar vídeo Então Então é isso, né? Vou acabar aqui Quando eu for lá fora Na minha caminhada Eu mostro pra vocês Um pouquinho lá na rua, tá? Então até depois Tchau Oi, gente Bom, voltei aqui Pra terminar o vídeo Do meu cabelo crespo Do dia de hoje Hoje é o último dia E eu vim me despedir De vocês Sim É Foi muito legal Todo esse mês Eu achei Foi bem divertido É Talvez não teve tantas coisas Interessantes pra vocês Mas Como vocês sabem Esse é um dia a dia Né? Pode ser bem agitado E pode ser não tão agitado Assim A nossa rotina é assim Às vezes Né? Vocês entenderam? Queria avisar que Quando acabar O meu cabelo crespo Todo dia Aqui no canal Vocês vão ver Outros tipos de vídeo Tá? Que vai ser de cabelo Vai ser tag Pode ser de maquiagem Pode ser Tudo relacionado A cabelo Crespo Cacheado Então E vai ter vlogs Também, tá? Eu vou continuar Fazendo vlogs Mas não diariamente Tá? Posso fazer Um dia Que a gente for Tiver aqui em casa Ou algum dia Que a gente for Sair pra algum lugar É Eu queria avisar Que o meu cabelo crespo Todo dia Essa série De vídeos diários Vídeos diários Vai voltar Em junho Eu tinha avisado Em outro vídeo Que eu ia voltar A fazer O meu cabelo crescer Todo dia Em Abriu não Maio Mas O que acontece É que Eu quero dar um tempo Sabe? Descansar um pouco Porque Maio talvez Vai ser Vai vir uma pessoa Aqui me visitar Então Pra não deixar A pessoa assim Meio que assim De lado Aí eu quero Fazer só em junho Né? Os vídeos Do meu cabelo Que eles Todo dia Então Por esse motivo Né? Que eu quero Voltar só Em junho E aí vai ser Verão Aí vai ser Vai ser Outras rotinas E tal Espero que vocês Entendam Tá? Que a gente vai voltar Vai ficar dois meses Aí sem Fazer os vlogs Diários Mas o canal Vai ter outros vídeos E vai ter Vlogs também Mas não Diariamente Tá? É Hoje não foi um dia Assim super Agitado Depois daquela hora Que eu mostrei A gente acabou Tomando uma sopa É Porque a gente Eu tô Eu ainda tô Ainda Dolorida Né? Com cólicas O Anderson Chegou aqui É Enjoado Mas saiu mais cedo Do serviço Tava meio enjoado Alguma coisa Que ele comeu Não fez bem Então Por esse motivo Que eu não gravei Depois muito Né? A gente veio direto Pra cama Depois a gente Tomou banho E Enquanto eu tava Aqui na cama Eu tava preparando Umas fotos Antigas De curiosidades Pra vocês Né? Então Vou passar fotos Durante Durante o vídeo E eu vou contar Um pouquinho Sobre Essas fotos Alguma curiosidade Pode ser Do meu cabelo Pode ser Da minha família Pode ser De como eu Como era Minha maquiagem Antes É Alguma curiosidade Assim, né? E até mais um pouco Pra vocês Conhecer Mais A minha família Meu Meu passado Aquelas fotos Vergonhosas Que você Tem vergonha De mostrar Pras pessoas Eu vou mostrar Pra vocês Algumas fotos De quando Eu tinha o cabelo Liso Então Eu queria agradecer Todo mundo Né? Pela participação Pelo carinho De sempre E Por tudo Que vocês Se deram de bom Aí pra gente Com certeza Vocês também Participaram Do nosso dia a dia Né? Não só a gente Participou Do dia a dia De vocês Mas vocês também Nos comentários A gente conheceu Um pouco mais vocês Eu conheci vocês Muito Pelos Interagindo Muito Mesmo E É muito Legal isso Então Muito obrigada Mesmo Pela participação Eu espero Que vocês Continuem Aí no meu canal Inscreve Pelo É que hoje Eu não tô Muito bem Mesmo Porque eu falei Que eu tô Meio dolorida Com cólicas Então É assim Gente Nosso dia Eu não posso Fingir pra vocês Que eu tô Super bem Porque Eu não tô Mas Eu vou ficar triste Lógico Com o final do meu cabelo Que eles Todo dia Com certeza Vai ser bem Diferente Mas ao mesmo tempo Eu vou descansar Bastante E a gente Vai voltar Com tudo No mês De junho Tá bom Eu espero Que vocês Continuem Comigo Com os outros Vídeos Tá bom Eu sei Que vocês Vão sempre Gostar E sentir Saudade No meu cabelo Crespo Todo dia Tá bom Um beijão Pra todo mundo E até mais Tchau Oi gente Então vamos começar Então Mostrando as fotos Pra vocês Tá Essas três primeiras fotos Que vocês estão vendo É É uma foto minha Quando eu morava Estava em São Paulo Lá na minha casa Com a minha mãe E essas fotos Se vocês perceberem As três fotos Eu tô com a mesma calça Só troquei as blusas Tô com o mesmo cabelo Foi no mesmo dia Por que que eu tô vestida Desse jeito Essas fotos Foram tiradas Com uma câmera Que a gente pediu Emprestado Pra alguém Tipo Uma pessoa Tinha uma câmera Digital Que na época Era assim Meio que novidade Então como a gente Nunca tinha tido É uma máquina assim Pra tirar fotos E colocar no computador E na época Tava bombando O Orkut E a gente não tinha Fotos legais Pra colocar no Orkut Então nós resolvemos Pedir essa foto Essa máquina Emprestada Né De alguém E a gente Resolveu Ficar trocando de roupa E tirar várias fotos Pra gente poder Colocar no Orkut Né Pra gente poder Ter fotos Bonitas Porque a gente Não tinha câmera Digital ainda Então pra gente Era uma novidade A gente aproveitou Tiramos um monte De foto Eu, minha mãe Minha irmã E foi muito legal Assim Então Essa foto Eu tinha cabelo liso Na época Então gente Essa segunda foto Que eu vou mostrar Pra vocês É de mim Com uma maquiagem Totalmente mal feita O que aconteceu Nesse dia Foi que eu fui Numa Uma rave Uma festa Assim Na rua Né Lá no sambódromo Que teve Chamar Spirit of London Que é uma festa De música eletrônica Que é muito legal Muito grande E nesse dia Eu queria Tão bonita Tão bonita Que eu Uma moça Tinha falado Que podia fazer Uma maquiagem Em mim E tal E de graça Tudo E eu falei Ah, então Eu vou vir No dia Que eu for Nessa festa Né Pra eu poder Já ir maquiada Tudo Aí ela fez A maquiagem Em mim Eu lembro até hoje Que ela falou Assim Ai, você fica Você é negra Né Então você fica Bonita de cor colorida Aí foi Colocou essa sombra Horrível No meu olho Verde E ela usou Uma base Que não era Na minha cor Então eu estou Igualzinha Ao máscara Eu sempre zoa Essa foto Eu sempre falo Que eu tô parecendo Máscara Porque tá direitinho Assim, ó Como se eu tivesse Com uma máscara Mesmo E é horrível Nunca mais Eu vou fazer isso Nunca mais Eu vou deixar Ninguém Me maquiar Assim, sabe Sem eu perceber O que o pessoal Tá fazendo E tal Que na verdade Eu nem vi, né Só vi depois Nas fotos Como que ficou E ficou horrível E vocês E vocês podem ver Na outra foto Que eu também Tô muito feia Na outra foto Também Tá muito mais Essa foto Que eu vou mostrar Tá assim, ó Pá O máscara Tá mesmo Não Nas fotos Eu saí horrível Não sei Tipo ao vivo Se alguém se assustou Comigo na hora Porque Nas fotos Eu fiquei assim Totalmente assustada Tanto que eu não tenho Essas fotos Em nenhuma rede social Minha Nada, nada, nada É uma foto Bem vergonhosa Pra mim Que eu tô mostrando Pra vocês Essas Essas Próximas fotos Que eu vou mostrar São do Anderson Essa primeira foto É a foto do Anderson Primeira vez Que eu tirei Uma foto dele Assim Falei Ah, vou tirar uma foto Sua A gente sempre Tava no shopping Então Foi bem no começo Que a gente Tava junto, né Não namorando ainda Oficialmente Mas a gente já Tava junto Então Foi a foto Que eu tirei dele Assim, né E O Anderson Ele tinha esse Essa barbicha Aqui embaixo Sabe E não sei Quando eu conheci ele Não de primeira vez Eu já gostei disso, né Eu achei estranho Tudo Mas Se ele gostava, né Então Eu gostava também Mas eu não achava Super legal, não Essa barbichinha dele Depois Vai vir a foto Do estabelecimento Que eles tinham Que é um estabelecimento De Empadas, né Chamava Empadógia Histório Paulista Então É da mãe dele E do Anderson, né Era um estabelecimento Deles dois E eles vendiam Empadas Eles faziam lanche Suco Essas coisas Mas era especializado Em empadas Sabe? Empada, né Então vocês podem ver Então vocês podem ver aí Que eles faziam até Uma Uma marquinha Né Pra saber Qual que era O sabor Das empadas E quando elas ficavam assadas Elas ficavam assim Desse jeito E quando eu morei com eles Eu ajudava Eu ajudava eles a fazer Essas empadas Então eu ajudei eles Bastante Quando eu não estava Empregada E eu aproveitava Chapinha nessa época Nessa época, né Fazia relaxamento Também Ela tinha duas bonecas Essas duas bonecas Da minha mãe E a minha mãe Sempre gostou De boneca de pano Sempre gostou Em casa Sempre tem boneca De pano Coelho Bichos assim Sabe De pano Feitos Artesanalmente Sabe Tipo a mão E essa foto Foi uma das fotos Que ela queria tirar Uma foto Pra colocar no Orkut E minha mãe tinha Orkut E adorava Então ela Eu tirei essa foto dela E a outra É a dela falando No telefone Né Essa foto Minha mãe Ela não estava gostando Muito que eu estava Tirando foto dela Mas eu lembro Nitidamente Que ela estava Tão linda Esse dia Assim Sabe Que eu falei Ai mãe Eu vou tirar foto dela Né Vou tirar foto da minha mãe Aí eu fiquei Nesse dia Eu tirei um monte De foto dela Nenhuma cara dela Ficou boa Porque ela não estava Gostando muito Que eu estava tirando foto Né Mas é porque Ela estava muito bonita Esse dia E eu falei Ai deixa eu aproveitar E tirar umas fotos Da minha mãe natural Só que não deu certo Essa próxima foto É a foto do meu avô Eu e uma prima minha E O meu avô Ele já faleceu Né Ele já Faleceu Já faz uns anos Não muito tempo Mas ele já Já faz um tempo Mas Ele gostava muito Que a gente ia na casa dele Ele era A gente Nós éramos Um dos únicos netos Que ele gostava Quando a gente ia na casa dele Outros netos Ele não aceitava Outros familiares Não sei porquê E toda vez que a gente ia comer Alguma comida na casa dele Aí a gente comia 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 Aí depois ele pegava E falava assim A gente pode pegar mais? Ele Lógico que pode pegar mais Lógico que pode pegar mais Aqui não tem miséria não Ele sempre falava isso Ele falava Aqui não tem miséria não Pode lá pegar Vai Meu avô era muito legalzinho Essas duas fotos Eu estou com o cabelo liso E elas mostram nitidamente Como eu gostava do cabelo Eu gostava com essas pontas Meio viradas pra dentro E eu gostava também de franja Só que nunca ela ficava Na minha frente Da minha testa Nunca Ela sempre ficava Aqui de lado Sabe? Então Eu lembro nitidamente que Meu cabelo não me obedecia E ele nunca crescia mais que isso Esse comprimento E E eu também fazia franja Porque pra mim Eu tinha uma testa grande E agora Não me vejo com testa grande Não acho que eu tenho testa grande hoje Então talvez O cabelo liso Me deixava com a testa grande E deixava ela mais à mostra ainda Essas fotos são bem Vergonha alheia eu acho Essa outra foto Pra vocês verem Meu cabelo em transição Como ele estava Eu estava em transição E eu não sabia Pra mim ele estava Pra mim ele não sabia O que estava acontecendo Com o meu cabelo nessa época Eu só pensei Que ele estava começando a enrolar Eu não sabia o que era transição Não sabia que meu cabelo Ia crescer tudo de novo Sabe? Eu não tinha noção Mas foi uma decisão Que eu fiz Então meu cabelo na transição Ele ficou desse jeito E Essa outra foto Que eu vou mostrar pra vocês Ela É meu cabelo Com relaxamento Só que molhado Eu gostava dele molhado Não usava assim Sempre não Essa foto aqui Foi É uma foto rara Que eu tenho De cabelo É Cabelo relaxado Molhado Assim né E vocês veem também Minha maquiagem Como eu gostava Da maquiagem A maquiagem Era super leve né Na verdade Minha maquiagem Era só Lápis de olho Preto Em cima e embaixo E bastante máscara De cílios E blush E só Eu não fazia nada Na sobrancelha Eu não ligava Com a minha sobrancelha E também Não usava Batons escuros Tá? Eu não sei como Eu consegui viver assim Mas antigamente Eu não sabia Usar batom escuro Essa foto É uma foto minha E do Anderson Que foi uma das primeiras fotos Que a gente tirou junto E foi um dia muito legal Que a gente tava no shopping Né? Pra variar Essa foto que eu vou mostrar pra vocês Dessa menininha É de um site Que eu e o Anderson fizemos Pra saber Pra De curiosidade Pra saber como que ia sair Nossa filha E O site tá aí O nome do site é É Make Me Babies Uma coisa assim E aí A gente coloca A minha foto E a do Anderson E descobre E descobre mais ou menos Eles colocam mais ou menos Como seria a foto Da nossa filha Assim, né? Como sairia De nós dois juntos E essa foto Marcou muito Porque eu sempre guardo ela Porque saiu com o cabelo Crespo Né? Com o olho meio puxado Meio moreninha Assim Não sei Tô guardando ela Não sei Porque já fiz outros Já Mas esse foi o que mais Eu achei que deu mais ou menos Certo Então eu tô guardando a foto Pra quando nascer Nossa filha A gente comparar E essa foto Eu sempre vou guardar ela Assim Só pra ver Se eles acertam Eu acho que ele não acerta Lógico, né? Mas se vai sair mais ou menos Parecido Entendeu? Uma coisa louca Essa próxima foto Que eu vou mostrar pra vocês É a foto de quando Eu trabalhava no telemarketing Então lá eu tinha Eu fiz várias amizades No telemarketing Que eu tenho até hoje E eu adorava usar boné Quando eu tinha cabelo liso Não pra esconder raiz Nada disso Mas eu gostava de usar boné Eu achava que eu ficava bonita Eu achava que o meu estilo Era usar boné Então Esse boné Jeans Eu gostei muito dele Era o meu preferido Eu comprei ele na Ering E era um Meu Meu boné jeans preferido Da minha vida Era ele Eu gostava muito Eu gostava de usar de lado até E eu tenho saudade dessa época até De usar boné Agora com cabelo cacheado Nem dá, né? E Essa foto É do meu pai Uma foto Bonita Eu acho E ele já faleceu Já Mas eu gosto dessa foto Achei ele bem bonito De perfil E tal É um negro bem bonito E Hoje meu irmão É a cara Nossa Hoje vem da cara Do meu irmão E tal E eu descobri a morte Do meu pai Pelo Google Assim Mais um dia Eu conto essa história Pra vocês Tá bom? Tchau 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 Tchau.